Música E aí galera, tudo bem? Eu sou a Carol, eu já trabalho aqui na Chip Art há uns 4 anos E hoje, que meio que nas escondidas, a gente tá gravando esse vídeo pra vocês Se vocês estiverem gostando já desse vídeo, já deixa os comentários aqui embaixo Pro Jonathan e pro André aceitarem pra trazer mais vídeos e coisas assim Hoje eu tô aqui com a configuração do Renato, tá? De Recife Ele escolheu essa configuração com um processador i7-8700 Com um watercooler da Corsair Hydro Tem também uma placa-mãe Z370XP da Gigabyte SLE E tem também 16GB da Corsair Acompanha uma 1080Ti da EVGA Além de um HD de 1TB Uma fonte de 800 semimodular da GameMax Também tem um SSD de 480 E também com esse gabinete da Cooler Master lindíssimo H500P Então eu espero que o cliente goste, tá? Essa máquina ficou muito top, tá? Me inscrivam a montagem dela também E eu espero que vocês gostem do vídeo E como é o primeiro a gente fica meio tímida E deixa bastante comentário e bastante like pra gente voltar aqui Beijo!